Agora, a propaganda em bens particulares, a restrição, ela vem evoluindo. Quem lembra da época que era permitido outdoor? O que significa, na tradução, a pé da letra, janela para fora? Era aquela propaganda eleitoral, a metragem, Deus sabia qual era. Tinha gente que pintava o telhado de casas, telhado de prédio. Até hoje eu ando interior e tem Ronaldo Aragão, 5x5. Em 2009 já há uma mudança, a lei 12.034, traz a dedação para 4 metros quadrados. O que perdurou até a promulgação da lei 13.165. A metragem, que era de 4 metros quadrados, inclusive pintura em muros, agora se restringiu a meio metro quadrado. Ou seja, 50 por 40. Proibido pintura, somente cartazes e adesivos. Exceções, elas existem? Existem. Uma delas é a propaganda em veículos. Conforme vocês estão visualizando aí no slide, no parabrisa traseiro do veículo, se for ultrapassada essa metragem, e esse adesivo for perfurado, na modalidade perfurada, ele pode ser colocado. No restante do veículo, vai ter que obedecer o meio metro quadrado. Outra exceção é que, trazida pela resolução 23.457 de 2015, no comitê principal de campanha do candidato, poderá a peça publicitária ter até 4 metros quadrados. Perdão.